É palmeireço. Só nascendo aqui o mamãe. Coitado do tal. Ô, Jacózão. Você sabia que ele é palmeireço? Casa cheia hoje. Hoje tem feijoada ainda. Valendo já? Tá valendo. É, aquilo Joel é uma figura, né, mano? Já começou, hein? O Dandão ia bater, ele ia falar, vem Dandão, cheio de razão. O Dani vem pro primeiro tiro do jogo, hein, galera? Correu, bá. Parada de bola do Dani Trivela, hein? Ô, louco. Será que vai ter beijo do atleta do Vila Diva? Não sei não, hein, Claudinho? Boa noite, Luquinha. Boa noite, Paulinho. Beto vem pro tiro, correu, bateu, pegou meia bola, ficou com o ponto aqui embaixo. Deu pro gasto. Hoje, nos comentários aqui, a gente tem o Péricles Guerra, Antônio Carlos Marques de Godói. Vugo Preto. Vugo Preto Branco. E o Luiz Vicari. Vugo Patrão. Vugo Patrão. Boa noite, Zacarias. O lagarto tá dormindo, mano. Eu trouxe uma treina, deixa pra ir, com sete metros e meio. Ô, Dani, você chegou a ver uma treina grande que eu trouxe? Amarela aí ou não? Você viu, Diego? Não é aquela, depois não é acho. Ô, Dani, põe em algum canto. Peguei lá da Vila Netinho. Tá sobrando. Hum, preto. A Cris chegou. Boa noite, Cris. Tá tomando Fanta, Cris. Só não sei o que tem dentro do copo, depois. Boa noite, Francisco. Boa noite, Rambo. Boa noite, Tiro. Ih, vai Palmeira. Boa noite, Aline. Passou o tiro, Dani. Ai, 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 ai. Bateu pra voltar, rapaz. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que que aconteceu, Jesus? Você puxou. Isso é pra calar minha boca. Do outro tiro que ele errou, que eu falei que ele bateu pra voltar. Hoje ele bateu, pegou no canto e bateu pra voltar. Ele deu um bate-ponto. Isso, ele põe um bate-pronto, bonito. A bosta tem que acabar. É, André, é ele mesmo. Boa noite, Paulo. Pra que até... Ali tá aqui, ó. Ali tá na área, aqui, ó. Galera, se tiver algum comentário que passar aí, que tem bastante, eu já dei uma... Deu uma perdida aí. Boa noite, Cocão. Sentimentos aí pro senhor aí, viu? Boa noite, seu Laor. Boa noite, Franja. Boa noite, Barriga. Boa noite, Gustavo. Do Vale Alva. Tribelou o canto e fez o ponto. Boa noite, seu Carlos. Fala, Bicudo. Jogou no canto e voltou lá no canto. O trim vem pra jogada, hein? Correu, bateu, 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 soltou. Mas tu vai voltar também, só que essa não veio. Vai com força pra voltar. Só tem velho que a gente... É só os cantos, os cantos que voltam, né? Vai ter que mexer nesses cantos aí. Fala, Oziro. Boa noite, parceiro. Vamos lá, vamos pro zoom, galera. 2x0 é o jogo, hein? Trim, Trim veio no ponto. Colocou um belo ponto lá, ó. O Beto vai pro tiro. Boa noite, hein, Laoro. O Esdras tá aí, sim. Daqui a pouco ele começa. Parada de bola do Beto, hein? Assudo. Fenômeno de eleições. Boa noite, Niltão. Nosso vereador de arealva. Tá ajudando nossos amigos aí a fazer o campo aí. Dani bateu, ficou com o ponto. Não, não virei. Levar eleições de quarta não é por causa da borja, por causa do churrasco. Não, mas o churrasco ele fala é muito bom. Ah, Camila tem o que fazer o campo aí. Fala, William. Falou que ia vim, hein? Tô esperando ser aqui, ó. Jogou a partida de 100 com o Fábio e depois jogou com o Duda, a partida de 500. Eu não sei quem ganhou. Eu não sei quem ganhou. Boa noite, Carmo. Belo ponto do Gaúcho. Dani vem pro tiro, hein? Dani no tiro, concentrou, correu, bateu. Colocou bola e balinho, ficou com o ponto lá no fundo. E eu vou falar, mas cadê o Fernando? O Fernando não joga, né? Não. Mas ele vai vim, falou que ontem nós veio, ontem, né? É, mão de obra de porco, costela de porco, ronha de porco. O Gaúcho deu uma trivelada, a bola deu uma rampada e voltou. Não tem nada de porco, é de vaca. Costela de vaca. Pé de boi. Orenha de boi. O Pena não sabe se é do boi ou se é da vaca. É, mas não perguntamos, deu tempo. O Pabauru hoje, rapaz, o caminhão, caçamba, né? Não, cara, o caminhão do carroceria? Sim. Saiu podendo no outro caminhão, saiu atrás. Tá cheio de caixa de praça. Sabe o que fazia? Acho que na... Uma caixa pulou, velho. Saiu do caminhão, caixa vazia. Eu tô meio atrás, se a caixa bateu, vai pegar no parabéns. Tem alguma coisa. Não tinha que dizer que ela pegou e foi assim. Pegou e foi... Poupou. Pegou no C? Não pegou, bateu no chão e foi pro meio do canteiro, cara. Olha só, o primeiro aviso. O segundo aviso, eu tô ouvindo o Diário Alva. Olha a bola do Trinho. Tô ouvindo o Diário Alva. Com o carro na minha frente. O meu amigo, eu cheguei, ele brecou a minha velha. Eu tô atrás dele. Ele brecou e ia entrando. Eu fico aqui lá. Ele ia entrar no cinto ali, né? Fui xingar o cara. Fui ver o Kleber. Qual o Kleber? O Kleber lá de Diário Alva. Nossa. Eu não lembro quem é esse Kleber. Sabe o Kleber, né? Mexer com dois. Boa noite, Gi. Mano, quer matar eu? Vamos junto. Agora de ouvir, tá vindo sim, ó. Mês de agosto, feminino aqui em Jaú. Nós vamos ter jogo aqui no Sol Nascente, hein? Tomar cuidado. Ô, Tiro, o Fanta tá com frio. Daqui a pouco ele vem pro jogo, hein? Vem beber hoje. Lúcio Flávio. Boa noite. Isso aí, Gi. Vamos compartilhar aí, galera. O William mandou um abraço pra você, Pérex. Ô, William. Genômeno. Beto bateu, pegou o fino da bola. Perdeu seis. Que perigo, hein? Que perigo, hein? Ei, Nertão. Primeiramente, boa noite pra você, Nertão. Passou. Bãozinho, Madô. João de Guarulhos na área. Oito a zero para o Dani e o Trim. Trim no ponto. Bola é boa, hein? Se ela der um balanço, ela vem no balinho. Eu vou colocar a blusa, Leandro. Bonita. Fizou com o Durval lá, ele já não gostou da ideia, não. Vai, Pérex. Parada de bola do Beto, hein? O Tateu ficou com o pôr. Ele jogou bem ontem lá. O cara toma um seis desse, já dá uma cabeça, né? O cara deu um balanço com o Beto ontem e a linha de caixa. É? O William foi? O William foi. Mas você sabe lá... Ganhou tudo, pelo jeito, o William. Ontem eu peguei os dois de Piratininga contra eu sozinho. Mui, ele e o Fabão, cara. O Fabão também? Mui os dois. Eu acredito que você fez isso com ele. Mui. E eles falam que jogam tão bem naquele campo. Fala, Bico. Boa noite. Aí depois eu perdi uma pro William também. O Trim veio no ponto. Pegou o balanço e ficou com o ponto taço. O Beto veio pro tiro, galera. Alguém mandou lá no grupo, lá? Eu já mandei. Ah, quer que eu mande no grupo? Manda no grupo, lá. Pegou o tiro aqui, o Beto, hein? Ficou com dois pontos no chão. Ô, Preto, essa mulher falou assim, ó. Que perigo o Fabio sentado ali. Pesa aí, ele tem uns 15 arroba ali, deve ter ali. Ali é ferro reforçado. Boa noite, Aruca. Ô, Niri. Um dos melhores parados que tem é o Niri. Lirinho, Niri é o fenômeno do mundo. Boa noite, parceiro. Ei, Grilão, por que você não vê, Grilão? Gaúcho no tiro, hein? Correu o balanço. Meu, passou o tiro, hein? Vai de novo. Se sair o balanço pro lado dele aqui... Tiro, hein? Tiro de dois. Tá travando a sua cabeça. Não a sua, Beto, mas o Nirtão. Sua do Nirtão. Internet? É, é o Nirtão que tá falando. Ou é o Nirtão ou é o Pube. Esse ano não vai dar mais. Eu vou fazer uma cirurgia. Vai voltar. Deve ser um pudeiro. Não sei. O Bélicos comeu quase nada ontem em Lençóis. O William falou. Ontem tava mais ou menos, né, William? O churrasco lá, né? William. Falou que o churrasco tava mais ou menos ontem. O William falou assim, O Beto é pão de bocha, mas de churrasco... Não, não. O cara daí, viu? O cara do paladar, a vivência, a vivência do William, se tiver mais ou menos, tá bom, né? Boca! Eu ia falar pra você, hein? Jogou a ponta e passou um pouco. Você vai tentar, ele, Tiro? Você vai tentar, ele? Nossa! Gaúcho no ponto, hein? Olha, é boa. Helena! Helena! Guilherminha! Tá bom? Vem! Olha, eu quero saber. Você vai lá na minha casa, a qualquer hora de novo, hein? Você vai lá. Olha, escutou. Você escutei? Ela falou assim, faz tempo que eu não via você, né? Eu vou pra ele. Aí, ele falou assim, você precisa ir lá na minha casa. Eu falei, eu vou sim, sua casa é muito chique. boba, não é boba, não. Também, ela chegou lá, o homem apoiou ela pra andar no elevador, nem no shopping aqui tem elevador. Ficou louca, hein? É tudo que fica aqui, velho. Só ver a carinha dela na hora que ela entrou, né? Na sala tem um lustrão assim, sabe? Eu tô admirado. Nossa, pô. Já o serve em peso, torcendo para o trim. É isso aí, Adair. Pra cima! Beto na jogada. Bela jogada do Beto aí, galera. O Beto jogou muito. O Beto e ele é gente boa demais, né? Na verdade, né? Tem uma turminha boa na bote, né? Tem uns aí que... Os mal acabados. 90% é cabeceira, né? É, 90% é cabeceira. Não sei, senhor Luiz, eu cheguei depois. Isso daí é verdade. Como pode falar, mas não é, não sei. É. Você vai jogar fora também, gostoso. Não sai com a rosalha. É louco pra sair, mas não sai. Trim, trim no giro. Perfeita a bola do trim. Ficou com duas bolas lá, hein? Não sei, mas de trás é tu ficar no ponto, né? Não. A Azuki voltou, fica no ponto. Se não ficar em frente, o balinho não faz, não. Vai jogar o meio? Não sei. Eu acho que a Azuki tá voltada aqui. Eu acho que não. Ô, seu Joel. Boa noite, meu amigo. Obrigado. Vou jogar o fim, amarelo? Vou jogar o meio, senhor. Beto na jogada. Jogou bem. Pegou muito bem. Olha o azar. Vou azar, Matinho. Tô bem cheio o balinho. É muito pequenininho, tem que colocar o grande. É, esse balinho volta muito. O preto, jogamos outro batifundinho lá. Simão e o doutor lá, como chama lá? Guilherme. Guilherme. Ganhamos a seis. Depois o Zaqueu e o... Zaqueu e o Diego e o Diogo. A zero. Eu e o Tufu. É? Cheguei? Boa noite, Terezinha. E aí, Terezinha. Tudo em ordem aí? E aí, Terezinha. E aí, Terezinha, tudo em ordem aí? E aí, o ponto ficou azul ainda, hein, galera? Deixa eu ver. Bola curta aí, não. Só se quer um batalha. Passou. Ui. Não sei a diferença, mas que deu uma mexidinha no bala ali, não deu? Não sei. Chegou o neném. Olha, eu acordei quente. Essa jogada aí agora, Matheus, é aqui, ó. É, mãozinha pra frente. Vai, doeu no máximo perdido. Cancela a feijoada, hein? Ih, ele trouxe até o limão, cara. Fala, Tatu. Um abraço aí, parceiro de Ourinhos. Fala, queijo. Queijo, vem que tem feijoada hoje, queijo. É nóis. Torinha e chapim. Ó, o Claudião tá aí também na parada, hein? Wilson de Indaiatuba na parada. Dani bateu. Não sei não, acho que perdeu o 4, hein? Jogou pro Balinho Vortal, não voltou, você vê? É, tá vendo como que é? É foda, né? Mas o jogo era aquilo que você falou. É? Tem ideia no placar? Ela vai dar uma olhadinha, faz oito no máximo e vai perder. Paulo Miguel, boa noite. Boa noite, seu Ismael Mattioli. Boa noite, Dito. Chupa, Dito. É isso aí, galera. Vamos se inscrever no canal do YouTube do Joel Bocha. Dito se inscreveu. Hã? Dito se inscreveu. Ah, então vai jogar. Primeira fase, ele só vai uma vez pra Bocaí, no torneio individual. Não vai dar pra você. Essa é a Camila. Eu vi lá que cortou, sei lá. É só que eu não vi. Nem não tá aberto, Dito. Quem sabe não é um dia dar uma volta. Já vai tá bem recuperado. Não é? Outubro? É. Ah, é verdade. Você tem que comer unha, rapaz? Nas frente das câmeras. Wilson Rogério, Paraná. Boa noite, Paraná. Como você tá? Começou a fazer calo, seu Luiz. Sabe que isso é de ação, meu irmão? Nossa, que dó. Pergunta para o Périx. Como que tá a bolsa de valores do tsunami, Newton. Newton, eu dei um negócio pra você, viu? Hã? O pessoal aqui tá meio tremendo, viu? Lençóis e Bauru tão meio tremendo, hein? Vocês tão favoritíssimo aí, viu? Vai pra mim. Dani no tiro, correu, bateu, pegou o balo, ficou amarelo aqui. Hoje vai dar jogo. Hoje vai partindo de seis. Tranquilo. Perdi a jogada. Ah, bateu, pegou o balinho. Pegou só o balinho. Não tem represso o negócio aqui? Não tem ideia. Mirtes William, boa noite. Abraço de voz do Diego. A gente dá, sim. Pedro Moura na parada, galera. O Fernando Zina. Bocha Guaratinguetá na parada também, aqui, ó. Abraço a todos aí, galera. Linda a bola do Trintim, hein? Não dá nem pra ver o canto lá, ó. Tem aquelas duas bolas na frente ali, hein? Fala, Tico. Boa noite. Um abraço, parceiro. Tá bom? Não dá o jogo aqui, eu acho. Ô, bolacha. Tá bom, parceiro? Boa noite. Firme, né? Firme, meu. Firme, meu, pra frente. Firme, meu, pra frente. Vai ser uma fula lá dentro, lá. Ah, o tsunami da Arealva, nossa. Virou uma marola no Regionais. É, no Regionais, mas no Regionais foi aprendizado. Foi aprendizado. Se a prancha obedecer, pode ser que ele faça o jogo. Não vai. Oi! Boa bola, você por ver, viu? O Lee falou pra você que tá chegando em Nova York, viu, Bé? Nossa, mas docinha. Qual que é essa? Ah, o marrom. O marrom, ninguém sabe onde o marrom tá. Ô, Mayra, boa noite. É isso aí, Odair. Tá fervendo, as crianças. Tá todo mundo aqui, as crianças. Daqui a pouco elas começam a brincar. É difícil, a bola do trinta ficou muito boa ali. Se a primeira faz isso aí, depois na outra. É, é. Se ela tá um pouquinho aberta, você consegue. Se a primeira faz isso aí, eu esqueci de passar no posto hoje, amém. Ficou difícil aí. Ainda bem que o Matheus tá aqui, amém. O que o diabo tá chorando, velho? Pode ser assim, obrigado. Fome? Fica aqui, tomar. Fome? Fica com a criança chorando. Fala que tem feijoada liberada já pra menininha. Não para de chorar, cara. Fome, libera comigo, as crianças. Fome, jogou a ponte e ficou no carrinho, hein? Ah, eu peguei um sargado pra abrir o apetite, né? Ah, nada de bola do Betão, hein? O Graxa é o Fanta e Gilberto de parceiro contra Durval e Diego. É só mais isso depois do próximo jogo. Próxima partida é só isso. Durval e Diego, Fanta e Gilberto. Fala, Vitor. Vai ter Vila Diva, São Caetano. Contra Caieiras e Jaú aqui, hein? Pronto. Entendeu? Entendeu? Futebol feminino lá em Joracuara, cara. Que legal. Vai ter aqui, você sabe, né? Não, vou falar, mas... Vai ser aqui também. E aqui, dia 10? 28, acho. De agosto. Tem bastante? Vai vir uns par de time. Parada de bola do Dani. Vai jogar um canto também. Vai, vai. É que demora a partida delas, entendeu? Vai ser bom pra incentivar. Beto, Beto vai pro aperto. Vai. Deu parada de bola, ficou com 4 pontos e deu um aperto agora, hein? Deu um aperto agora, hein? Pode ir. Dá comida pra ela, parar de chorar. Fome, tá com fome. Tá com fome, ó. Tá com fome. Não deu a cara dela. Quando eu cheguei, o dia chegou junto comigo, né? Aí o seu dito veio pra cá. Ainda mais naquela bola, ela olhava pro seu dito e eu vim pra cá. Cucu, cucu. Cucu. Será que faz de tudo? Não, não faz, não. Imagina, né? Acho que ela quer entrar no campo de bote. Ela parou de chorar, ó. Acho que ela quer a bola. Não sei que bola. Bem jogado. Ô, louco, braxo. Tá ainda? Você nem pegar? Não, não. O cardápio de hoje, ô, seu Carlos, é feijoada. E o Gaúcho vai pro tiro, hein? Vai pro aperto. Se pegar, pode ficar com seis pontos no chão, né? Gaúcho no tiro. Correu, bateu. Parada de bola do Gaúcho, hein? E apertou a dupla agora, hein? Ficou com seis pontos no chão. Ficou bola e balinho. Tão bem, tão bem. Boa noite, Jorge. E o Dani vai no tiro, ó. Vai dar uma cruzadinha e vai jogar bola e balinho. Acho que ela quer ficar no colo do Diego, né? É, né? Amanhã. O Dani no tiro, pegou o balo. Sarvou tudo lá, ó. Tô tudo. É, porque deu visão. Deu visão. Mas ele ia ter que ir do mesmo jeito. Ficou mais fácil pra ele. Não, mas se não tem, fica mais fácil. Ele sabe que ele vai tirar a bola pra vocês, né? É, entendeu? Comparar ali, não. E agora, com a mordeu o balinho ali, ó. É. Com a mordeu o balinho, é. Partida tá 12x4 para o Dani e o Trinho, hein? É a primeira partida, Mayra. Tá sim, Grilão. Ai, pegou de trás. Ai, mordeu o balinho. O que eu falei? O meio aqui, né? Eu ia mais o meio. 14x4 é o jogo, hein? Falei? Eu ia no meio. Se ele pega meia bola pra lá, no galetinho ele faz 4x4. Se eu tô cornetando o... o Claudinho, rapaz. Tá bravo. Deu era quase? Eu falo que ele vai cair, sabe? Nossa! Aí o Japa entra e defende ele. O Miguel vai assumir o lugar dele. Obrigado, Mayra. 14x4 é a partida, hein? 14x4 é perigoso. É perigoso, mas eu preferiria estar no 14 do que no 4. O Grilão, não tem data ainda da final, hein? Beto tão... Passou o tiro do Beto. Gaúcho vai lá, eles vão trocar uma ideia. Acho que ele vai pedir pro Gaúcho tentar cortar o ponto aí, galera. Não, é. É, vai sim. É, o Japa vem pro ponto. Vai tentar cobrir o ponto. Acho que essa bola... Essa bola eu acho que é boa, rapaz. Acho que essa bola feia o ponto. Vai passar até o Balinha ainda. Nós achamos que era curta. Olha só, cortou o ponto. Se ele dá o... E o Trim é um fenômeno. Vamos, Dani. Ele falou, sorte o Trevelão. Olha o Fred na área. O comandante de Bocanha aqui, ó. Ô, Fred. Dani no tiro, hein? Correu. Lindo da bola do Dani. Difícil de cortar de novo, hein? Jogaço só, Joel. Ô, Gil, o Largatão sumiu daqui, viu? Difícil de cortar de novo, né? Ô, Gil, você lembrou do Largato da gaveta, né? Será que chega essa? Chegou de novo. Olha, rapaz. Hum... Eu acho que não deu. Ó, senhor João Ferreira, de Macatuba. Boa noite. Ô, Dito, o 33 está lá no baralho, lá, ó. Ele não falou até hoje o 33, pra não, hein, Dito? Ele fala que é 16 mais 17. E não fala o 33, cara. Quem é? O Du. Ele tem a língua... Pleza. Pleza. O Cuvi também não fala. Igual o... Três. Lá da Turma da Mônica, lá, né? É. É o Cebolinha, né? 33. Ele não fala, cara. Ai, cara. Eita, bom. Beto no tiro. Passou o tiro, Dinandu. Dois tiros, Beto. Passou. Tem que dar bola. Tem duas bolas? É, Valmir, pode ser 11 mais 11 mais 11 também. Dá 33 também. Eita, Valmir. Manuel de Monte Alto. Dani vem pro tiro. Se trancar a bola, mata a partida. Dani, porra, eu bato. Meu Deus. Tirou, saiu a dele. Ficou quatro amarelo no chão. E aí? Ei, Tomzinho. Isso. Campeão de Karate. Karate não. Do quê, Tom? Karate de que ano na Olimpíada? Fala, você não colocou aqui, ô... Vivo. Fazendo uma... Levantando a moral dele, cara. 16 a 4 é o jogo, hein? Vai tomar no... Tivemos que dar uma cortada aqui, galera. Olha, coisa feia, meu. Cruzei com ele, que era uma conversa tonta. Eu cruzei na rua, cara. O trem, Fernanda. 16 a 4. O trem, o Dani. Lá na pirometeia. Ele tá bombando assim, assim, ó. Eu juro por Deus. Corta. Travado. Foi ruim. Fala, o que tá acontecendo? E aí, mano? Agora ele tá melhor. É melhor. É melhor. O Beto vai pro tiro. A bola ficou meio no canal. O Beto no tiro, corre o... O bateu, o tiro limpa. Antivagulante. Eu tô comendo tudo, preparado. Tá tudo certo. Pai, eu acho que eu vou ter que fazer um treinante aqui. Começando a ficar comendo. Não, 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 não. Tô nem morena. Ah, vai, tomando de amarela? Sério? Eu não ia falar, não é o que você falou. Não ia falar? Não, não, não. Obrigada, velho. Essa mãe de barba aí. Agora você pôdeu, eu, velho. Você é um ex-lutador, viu? Esqueça disso, não, né? É, por causa da sua voz. É, por causa da sua voz. Boa bola. Marina. Vai pro ponto. Agora eu achei que eles tinham que ir no tiro. Mudou o bingo aqui? Hum, não. Mudou o barulho, era outro barulho, né? Daqui a pouco faz o outro. Não. Não, agora é outro barulho. O gaúcho vem pro ponto. Boa bola do gaúcho. Boa bola mesmo. Abre o levo. O Dani vai pro tiro. Não, sei que ele tá até com a bola na mão, já. Não é? Eu também. Calminha, né? Desculpa, Dani, não é? Ah, é. Esse é o perigo. Galera, vamos compartilhar a live aí. Não, Dani, não pode não. Opa aqui, Júnior. E aí, irmão? O velho barreiro é só sábado, não é areal. Hoje não. O Dani bateu, saiu pro balinho, ficou quatro amarelo. Esse é o jogo da bocha. Boa noite, senhor Osvaldo. Olha o que o Victor mandou aqui, ó. Quem? O Victor. Segura o Péricles hoje na feijoada, porque o Dandão colocou ele de dieta. Ô, Vitão, não vou comer feijoada, senão eu não consigo jogar sábado. Ainda bem que eu não vou comer hoje, Matheus. Não vai, Magrão? Puta, ainda bem, senão não ia dar pra todo mundo. Onde vai sobrar feijoada, Matheus? Tem que sobrar espaço pra churrascaria de sábado. Lá em Ribeirão o negócio é bom. Uh, lá no Pinguim, depois. Lá é bom mesmo. Tá lá? É a primeira rodada, né? Lá vocês, uma coisa. Vocês vão lá também? É a Arealva. É essa região aqui, né? É, mano. É a Arealva. Nós, Arealva e... Tem só isso. Nós, Ribeirão e Naraquara. Eu, mas, então, vocês estão lá no sexto. Boa noite, Luiz Henrique. O que você acha? Eu acho que a Areal vai surpreender. A Arealva. Eu fui lá hoje, tava todo mundo treinando. O time inteiro. Será? Tá. Deixa eu ver o que é aquele time. É muito lindo, cara. É, agora parece que mudaram o negócio, tá? Você percebe como os jogadores estão jogando no campo? Os próprios jogadores torcem contra, cara. Não tem certeza. É, parece que teve uma mudança lá. Ah, é? Teve. Arealva lá agora. Falaram com o prefeito lá. Ah, então vai aí, vai aí. Diz que quem quiser ir lá pra torcer não vai cobrar ingresso. Pode entrar também. Pode entrar de graça? Vai entrar de graça. Eu acho que então eu vou, então. É. Vou com a delegação. Você vai com a delegação de quem? De Bauru? É. Delegação de Bauru. É. Tá de graça. Só dá uma paradinha de chutar aqui, por favor. E desculpa, viu? Mania. Meia bola por dentro, Beto, ó. Por lá, ó. Beto tem a chance de fazer no mínimo seis pontos aí. Eu vou fazer isso. Pensei que ele ia jogar o fianco. Não, eu jogo aqui, né, ó. Você cruzaria aqui, ó. Jogava o piquei aqui, ó. Bola o balinho lá, ó. Mas quatro vai a meieiro, né? Meieiro também veve, né? Quatro. Dezesseis a oito é o jogo, hein, para o Trim Trim e o Dani. Tô, não sei. Não sei o que tá de novo. Tá. Cadê o preto, ó. Nenhum, não. Tava chutando aqui e o Matheus cobrava comigo, Diego. Começar a cortar a perna dele aqui, cara. Falou que vai tirar eu aqui de perto da live. Vai. 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 É. É. Vai ter que ser assim, né? Tá um horzinho condicionado. Hoje ele dá pra ir do seu pedrão Tá com sono já Acordando cedo, cara E a mão, e a mão Não, tá tudo cortado Você não nasceu pra isso Você não nasceu pra isso É, mas já pediu férias Já, rapaz O Dani vem pro tiro 16x8 O Dani bateu Pegou o balinho, saiu com tudo Tiro os puletas Tiro de 12 Alguma coisa ele pega O ponto ficou amarelo aqui, eu acho Amarelo, né, tio? Eixo, Chico Vem, Chico, tem uma mesa boa de pontinho aqui, rapaz Má, que ilusão Sossega aí, Grilo Boa noite, Marião Trim, Trim deu um giro na tábua Não pegou muita tábua, mas o efeito da mão não veio Boa noite, Nivaldo Rafael, Trim, Trim E o cheiro do Torres, né? Torremos? Torremos Não sei se vocês estão conseguindo sentir o cheiro aí, galera Beto... Eu acho que é pau a pau Beto não, gaúcho Eu acho que vai vir uma porçãozinha pra não embeliscar aqui Não vai, não tá liberado Não tá liberado? Boa noite, Batata Só no meio Eu ia pedir essa nota aí Eu ia pedir essa nota aí, mas é cinco reais Eu ia pegar de dois, né, hein? Eu ia pegar de dois, né, hein? Eu juro que essa bola vai ficar Essa é a posição não Tá no atagulado Não tava no estígio Pra cima do risco lá, velho O Beto vai dar um giro, hein, galera? A bola é boa Eu acho que foi o ponto Amarelo agora Gaúcho bateu palmas Essa bola não cair, ó Olha lá como é que fez Se ele segurar, você vai receber o prêmio, assim Isso aqui pensa, ó Né, né, Luiz? Tira a sua da hora Eu vou tirar ela da bola Eu vou dar sorte É Eu, esse banheiro parece um cativeiro Isso que tá louco Eu sou, gente Tem que ir no mercado, mas Ô, o seco tem que diminuir, rapaz Não, mas Aí não é o banheiro, não É sal, né, rapaz Olha o tamanho do homem, rapaz Vou falar pra você Que a mulher do preto falou Você vai ver, só Ela não pede manga, rapaz Vai acabar tarde hoje de novo Eu vou assistir as duas primeiras Pelo título, Pérex, do regional Ô, Zé, valeu, meu amigo Valeu mesmo Saudade do C, Zé Vem pra cá um dia com nós O Betão vai jogar Pelo jeito Acho que ele vai no meio É isso mesmo Fim de jogo Dezoito a oito Para o Dani e o Trim Tem respeito aí? Acabou de sair Tem? Pega pra mim, Márcio, por favor Ô, Pico Tá bom? É, acabou a primeira agora É, acabou a primeira agora